Música Bom dia galera, hoje vou mostrar pra vocês como é que vocês vão deixar o seu camarão TNT mais fisgador, ok? Todo mundo já sabe colocar o seu jig head, eu acho que ninguém vai ter problema com isso, só que a gente vai aumentar a possibilidade de fisgada no camarão, ok? Então vamos lá, existem várias formas, uma delas é você colocar o suporte hook, esse daqui, colocar o suporte hook, muita gente faz assim, tá? Às vezes pra não atrapalhar, pode colocar por dentro aqui do jig head, né? Isso só passa por aqui, certo? Tá feito Esse é um exemplo, tá? Aí você passa o seu snap E prende Eu já gosto mais assim, porque aqui é assim Se por exemplo eu quiser trocar Vai, ó, atrapalha um pouco na hora de tirar, né? Então vamos lá Vou tirar esse aqui Eu prefiro a montagem diferente Assim, deixa eu tirar ele aqui Põe o snap, que já vai vindo a minha Já vai estar da minha linha principal, tá? Pego o jump O suporte hook E coloco aqui dentro O efeito vai ser o mesmo, tá gente? Ok? Vai trabalhar normalmente E é uma possibilidade maior de fisgada Tá? Aí se eu sentir que o peixe Tá batendo mais atrás Aqui Não tá fisgando E tá com o suporte hook e não tô pegando Eu coloco um maior Eu já mostrei em outros vídeos Como é que você faz o suporte hook Ok? Você caso não encontrar Na sua loja de pesca Ó, ele vai bater bem lá atrás Sabe? Então é bem mais fácil de pegar o peixe aí Se ele estiver batendo muito atrás É uma possibilidade maior de pegar o peixe Outra coisa É quando você tá pegando um peixe Às vezes não é o tal do robalo É um outro tipo de peixe E acaba Cortando o suporte hook Ou então tá acabando com o camarão E você quer pegar esse peixe E você não sabe qual é Eu uso esse aqui Que é Eu já mostrei também como é que faz É um suporte hook, né? Que eu aprendi a fazer Ele vai com Esse aqui é um split hinge, né? Que é esse que troca garateia E mais um girador Então é possível quebrá-lo, né? Cortá-lo, né? Também coloco aqui Tá? E ele fica assim Montado aqui assim Vou pegar ele aqui Ó E gira Tá? Outra montagem Também Caso você não tenha Nenhum desses apetrechos É muito simples também Você pode usar O anzol Tá? Você pode usar esse anzol Robaleiro Tá? Ou um anzol chinu Ou o anzol que você tiver Marcego Tá? Coloca Um anzolzinho Tá? Aí coloquei esse chinuzinho Ficou com mais uma possibilidade de fisgada Outra que eu não tenho aqui agora É a garateia dupla Também pode ser colocada aqui Tá? Aí fecha o seu snap E tá pronto Aí você já tem mais uma possibilidade aí De fisgada Ok? Então essas são as dicas de hoje Espero que tenham gostado E que ajude aí a pegar muitos peixes Um abraço galera Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dicas e Pescas Também o nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br E abaixa o nosso Baixa o nosso aplicativo App.vc Barra Dicas e Pescas E tenha o Dicas e Pescas Na sua mão Em qualquer lugar Ok? Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Pescas